Fala aí galera, beleza? Guilherme aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, e no vídeo de hoje, finalmente, o último episódio da série de Pokémon Moon Emerald Extreme Randomizer, beleza? Então, vamos nessa. No último vídeo vocês sabem que eu sofri, né, pra pegar a Maguiar, né, porque eu fiquei voltando, indo e voltando, mas só pra adiantar, eu já vim aqui onde tá o Kyogre, tá? E o Pokémon que veio foi a Lunala Shiny, galera, eu tava esperando que ia vir o Shiny dela, então a gente já vai salvar aqui, ó, que eu quero pegar ela, provavelmente o Groudon vai ser o Sogalil, né, como a gente já tava esperando. Então, ok. Tá, vamos lá. Espero que a gente, ó, já matamos ela, a gente não pode matar ela, vamos ver. Será que o Night Slash não... Ah, bosta. Um Iron Head, então, vamos ver, com tira. Cara, todos os meus movimentos tiram dano pra caramba, então vamos tentar usar aqui um Swords Dance, boladão, e talvez um Iron Head, daí deixe no vermelhinho. Ah, cidadão zoa, cara. Vamos lá, Swords Dance, e... X-Scissor, então, vamos tentar. Mano, o Scissor é muito forte. Vai ter que ser assim mesmo, não tem jeito. Eu vou de Great Ball, cara, só que eu tenho, não tem outra coisa. Espero que dê pra pegar rápido, porque a gente tem que ir atrás do Sogalil ainda. Ai, foda-se. Peguei a Lunala na Master Ball mesmo, não tô nem aí. Beleza, tá aí a Lunala, veio o Shine, eu não tava esperando por essa, hein. Perfeito, cara. Já começou o vídeo muito bem. Galera, infelizmente não vai ter mais vídeo de Duel Links no canal, porque Yu-Gi-Oh! tava ocupando 3 GB de memória no meu celular, tava muito pesado o jogo, você não tem ideia. Espero que vocês entendam e não me xinguem nos comentários falando Ah, não vai fazer Yu-Gi-Oh! porque tá com preguiça. Não, gente, é porque realmente tava muito pesado o jogo, tava travando muito. Tava me irritando já, beleza? O jogo é muito bom, tá? Eu não tô reclamando do jogo, mas, tipo, meu celular, ele é um simples Moto G4, ele não aguenta muita coisa, sei lá, é bem pouco que ele aguenta. Então, de coração mesmo, já peço perdão, tá bom? Por favor, espero que vocês entendam. Lembrando que a série de Pokémon 3Ks vai lançar no canal, provavelmente semana que vem, tá? Ao pedido aí do Pokémon... Pokémon Lendário BR, né? Pikachu Lendário BR, Pikachu Lendário BR, é, lembrei, acho que eu lembrei seu nome. Beleza, rota 115, agora a gente vai capturar o Sogalil, cara. Ai, cara, não vou poder brincar agora. Vamos lá. Fly. Rota 115. Tem uma raiva porque os caras... Ah, tá. É a gestão de E. É aqui. Aham. Aham. É aqui, ó. Eu acho que a gestão de... Acho que a gestão de E.S. Mequetrefe tá, velho. Tenho certeza que eu... Ué, mas não tá por aqui, entendeu? Mano, mas ele... Não tô entendendo, cara. Ele tá por aqui, não é? Ah, não. Dá pra seguir aqui pra frente, cara. Nossa, o Castform mudou pra forma preta dele. What the fuck? Ó a forma preta do Castform. Ele fica preto, velho. Nada a ver. Droga. Eu odeio batalha, velho. Tá bom, né? Vou mostrar pra vocês o que o T-Mea Solo pode fazer. Toma aí, seus cornos. Nightslash de novo. Galera, meu canal, com apenas 133 inscritos, tem mais de 3 mil visualizações. Eu vi lá no histórico do meu canal. Gente, muito obrigado. Vocês são muito fodas, cara. Sério. Na moral, velho. Vocês são muito fodas. Só tenho que agradecer a vocês. Ó, aqui o Sogalil a gente achou mais fácil. Tá aqui, ó. Vamos lá. Eu sou o Galil, né? Provavelmente... É, ele mesmo. Beleza. Salvar aqui pra não fazer caquinha. Né? Igual eu fiz no último vídeo. Vamos lá. Olha, dá pra ganhar, mas tipo... Ele é tipo metal também, né, cara? Eu acho que um... Caralho! Ô, bicho brabo. Calma aí, filho. Relaxa aí. Eu, hein? Nossa, matei. Droga. Mano, esse Fire Blitz vai me matar a qualquer custo, velho. Preciso de movimento poderoso. A gente consegue dar um crítico com o Night Slash? É. O Night Slash é o melhorzinho. Não, mas ele dá recoil, velho. Então, já sei. Vamos usar aqui o Excisor. Né? O Excisor aqui. Vamos usar o Excisor. Ele vai usar o Fire Blitz. Aí, vai pegar o dano de recoil. A gente põe o QG Center, né? Nosso inicial. E agora a gente tenta capturar ele. Na Great Ball. Vamos tentar na Great Ball, mesmo. Tá com vida vermelha? Eu não acho que não vai ser tão difícil. Gente, realmente, eu tô triste pelo Yu-Gi-Oh! Duel Links. É um jogo que eu gostava muito de trazer pro canal. Eu gravava ele, acho que quase todo dia, né? Ai, era tão sensacional. Mas daí foi lá, eu cupo 3 GB. Eu fiquei com muito pouco espaço no celular. Porque eu acho que futuramente vai ter mais jogos que vocês vão pedir pra eu trazer, né? Então, cara, sério. Agora eu tô jogando um tal de Dragon Ball lá. Um jogo de Dragon Ball bem maneiro. Se vocês quiserem gameplay desse jogo, vocês me falam. Porque eu já tô bem avançado no jogo. Eu comecei ontem só. Eu já tô nível 4 e tenho bastante personagem já. Né? Aí, pegamos, galera. Então é isso, galera. A gente vai finalizar a série finalmente por aqui, velho. Mas, bora, vamos finalizar com estilo? Vamos. Vamos finalizar com estilo, pô. Que que é isso? Nós vamos lá na Elite dos 4. Na Elite 4. A gente vai dar uma surra nele de novo. Beleza? Finalmente capturamos os 3. Capturamos a Maguiarna, o Sogalil e o... E o El Nala. Beleza? Eu falei certo? É Maguiarna, Sogalil e o El Nala. Ah, eu falei certo. Então, vamos lá. Aqui. Aqui, ó. Vamos finalizar essa gameplay com estilo, né, cara? Vamos finalizar com estilo, né? Finalizar o estilo Guilherme. Vamos lá. Primeiro aqui é o Sidney. Sidney, né, cara? Vamos lá, então. Eu vou só no Xizor, Kuz. Pô, só no Xizor. Nossa, mano. Ele derrota até um Cangascan, velho. Que monstro. Gooping, gooping. Já era. Já era. Não, droga. Não, cara. Ele aguentou o meu Xizor, cara. Como é que um Reliquente faz isso? Eu até queria capturar os Regis, mas eu não sei onde fica o Ninjask, o Weylord e o Reliquente pra gente fazer isso, né? Pra quem não sabe, pra você pegar os Regis, precisa desses 3 Pokémon. Reliquente, o Weylord e o Ninjask. Ninjask, que é isso? É Ninjask, que é... Ah, tá certo. É esses daí, mesmo. Beleza, agora vamos dar aqui de Ezequiel. Vamos nessa. Olha só, espero que a gente não encontre aquele Vaporium de novo, tá? Porque aquele Vaporium, pra quem não viu o vídeo da Elite 4, me deu muita raiva, tá? Um Vaporium conseguiu deixar puto, tá? Não sei como, mas conseguiu. Vamos lá. Ah, por favor, Tyrantron, não morra. Você é forte. Pelo amor de Deus, cara. Não morre, eu preciso de você. Ah, femorosa, já era, morrendo. Não! Ah, um Dito. Aff, ele vai me copiar. Não! Haha! Te peguei, Dito. Vamos nessa. Pegar aqui agora o Tio Gohan Oficial. Tio Gohan, Tio Gohan, Tio Gohan Oficial. Vamos lá. Aí, galera, eu queria falar aí sobre um novo parceiro do canal, né? Que tá aí comentando embaixo, que é o Wowsbladers Gamers. É um canal muito bom, tá batendo quase 1k de inscritos, cara. O cara é foda. Tá com mais 300 vídeos, o cara é muito foda. Então, cara, eu acho que se você não conhece o canal dele, cara, vá lá no canal dele. Porque provavelmente você deve conhecer já. Porque aqui somos uma família, né? Como eu digo, a maioria dos vídeos a gente é uma família aqui no YouTube. Eu, KG Center, TMA Solo, Wowsbladers, somos todos aqui. O Ayrton Souza, o Ayrton Costa. Eu falei Souza em outro vídeo e eu acho que ele ficou meio bravo, tá? Acho que eu falei meio errado. Ayrton Costa, tá? Agora eu falei certo. O que mais? Aí tem muita pessoa, gente boa aqui nos comentários, velho. Tem muita gente boa aqui, você não tem ideia. O caminhão passa aqui do lado. Eba! Caminhão. Perdão. Vamos nessa. Finalizou logo essa liga, velho. Cara, essa série foi muito rápida. Durou apenas 12 episódios. Eu gostei de fazer. Ah, porque você tá usando Harry Candy? Não, galera. Vocês viram que eu não usei Harry Candy. Tipo, eu não tava no primeiro ginásio e deixei meu bicho no nível 40. Não foi assim. Eu não usei Harry Candy exageradamente. Foi só pra deixar meus pokémons no nível certo pra enfrentar... O povo certo, entendeu? Não! Ah, não, 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 não. Pera aí, pera aí, pera aí. Não, 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 não. Pera. Não, pá, pá, pá. Evapora eu não, cara. Boa! Nossa, Gengar, velho. Puta merda. Desculpa o palavrão, tá, gente? Eu falo palavrão às vezes sem querer. Ai, mano. Justo um Chinchou, velho. Que é um pokémon mais inútil. Eu gosto do Lantern, mas o Chinchou eu acho meio, meio meh. Vamos lá, galera. Ah, finalizar aqui a liga, galera. Vambora. Segunda vez que a gente derrota a liga, hein? Pra finalizar com estilo, ó. Hum, que maravilha. Aí, eu já vi o vídeo do KG Center que ele abriu as cartas de Yu-Gi-Oh, velho. Vídeo muito bom, cara. Eu gostei de todas as cartas de Yu-Gi-Oh, porque o KG Center, pra quem não sabe, ele é um cara que tem, tipo, um estoque de cartas na casa dele. Se quiser abrir uma banca, ele pode. Mas, mano, ele abre muito o pacote de cartas. Eu tenho até um pouco de inveja, vou falar a verdade, porque o cara é independente. Eu ainda sou... Eu meio que dependo dos meus pais pra comprar as cartas de pokémon. Isso me irrita. Porque eu posso comprar, sei lá, uma a cada ano. Zueira, tá? Mas, tipo, eles demoram muito pra comprar. Acho que agora as próximas cartas... Galera, o Natal tá chegando. Esperem coisa foda. Cês podem... Não. Cês tem uns produtos do TCG aí? Aguardem. Só aguardem. Só aguardem. Que eu não vou falar qual é, que isso não vai estragar a surpresa. Mas aguardem. Eu vou comprar pelo Mercado Livre, perto do Natal. Só aguardem. Só aguardem. Acho que vai ser mais de 300 reais os produtos pokémon, velho. Meu Deus, é muita coisa. É que eu vi que o último vídeo de pokémon TCG, do Snorlax, aquela caixa do Snorlax, teve muita visualização. Foi mais de 100 visualizações. Em menos de, sei lá, uma semana. Então, cara. Acho que... Não, foi mais de uma semana. Mas, mano. Cento e poucas visualizações. Meu maior... Meu maior vídeo do canal é que eu mostrei minhas cartas piratas de Yu-Gi-Oh! Tem quase 300 visualizações. Eu acho que já passou. Então, mano. Cês são muito fodas, cara. Só obrigado. Só tem a agradecer. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Quem sabe um dia a gente vai chegar aí aos mil skits igual o Wallsbladders tá conquistando aí. Parabéns aí de novo. Né? Isso é foda. Então é isso, gente. Eu amei fazer essa série com vocês. Do fundo do meu coração. Foi muito legal fazer essa série. Gostei muito. É... Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É... Obrigado por tudo. E sinto muito por Yu-Gi-Oh! Como eu já falei aqui no vídeo. Então é isso. Até a próxima, gente. Valeu. Falou, galera.